Fala aí pessoal, aqui é o Venom Extreme, trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal galera Vamos iniciar o primeiro vídeo do dia, nessa segunda-feira maravilhosa com Clash Royale galera E dessa vez eu vou tentar bater o meu recorde galera Sim, meu recorde, vamos ver aqui meu perfil Tá aqui o Tio Venom 3.063 troféus galera 3.063 troféus, foi o troféu mais alto que eu já cheguei Porém aqui nós estamos com os 3.051 Se a gente conseguir ganhar uma batalha galera, a gente passa os troféus Ai caraca, mas eu fico tão tipo ansioso, nervoso Quando eu vou bater o meu próprio recorde Que a batalha acaba correndo mal cara Mas eu não vou enrolar não, já vou deixar, vou começar a batalha aqui agora E peço a vocês aquele like da comunidade Clash aí Que apoia muito o canal e eu agradeço muito galera O apoio de vocês Ih, eu nem vi se eu tava com o meu deck certo Ih, o cara tem troféu pra caramba mano O cara tem troféu pra caramba mano, o cara tem troféu pra caramba Bom, nós vamos apostar no nosso combo de P.E.K.K.A. com as 3 mosqueteiras galera Ele já colocou um gigante lá, eu não sei se foi a minha melhor jogada ter colocado o coletor de elixir Com esse deck aqui eu sempre galera, sempre, sempre perco a primeira torre antes do cara Ele já vai fazer um combo grande aqui mano Ele já vai fazer um combo grande aqui Mas eu vou jogar minhas 3 mosqueteiras, dane-se Dane-se Já botou a fúria cara, o cara é doente O cara é doente mano O cara é doente Já vai levar uma torre nossa radicalmente Não consegui pegar nada dele Nossa, muito mal jogado, muito mal jogado O cara tem fúria, gigão e mosqueteira É o combo que ele tá fazendo galera Vai levar o nosso coletor, não faz mal Vamos colocar o mago aqui pra... Caraca mano Pra levar essa princesa Ele tá preparando ali o ataque dele de novo mano De novo, de novo Ele é matador de tropas gigantes Tropas voadoras, perdão Vamos colocar a princesa aqui Ele vai lançar a fúria mano Ele vai lançar a fúria E eu vou botar o... A mini... A peca aqui pra tentar Segurar A mosqueteira e a bruxa dele mano Eu acho que vai dar bom Deu bom Deu bom Porém os esqueletinhos Detonaram a minha peca Não conseguimos fazer nada Vamos colocar duas... 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 Princesas por ali Beleza, beleza Chegou a hora do nosso contra-ataque galera Chegou a hora do nosso contra-ataque Vamos colocar mais um coletor de elixir Pra gente ter a vantagem do elixir E a gente tem apenas 50 segundos Pra tentar segurar isso Vamos colocar... Vamos fazer o nosso primeiro combo aqui agora galera De peca E três mosqueteiras Eu espero que ele não tenha Bola de fogo Se ele tiver bola de fogo A gente tá Tramado mano A gente tá tramado Ok Ih, ele lançou todo mundo junto mano Tem nem como Tem nem como Tem nem como Vai venoninho Forçando a tirupeta Rapaz Vai que tu consegue menino Tu é gordinho Mas é bonitinho Vai mano Só quero que a minha peca chegue ali Se ele botar um gigante aqui atrás Pra puxar a minha peca pra trás Ferrou galera Não conseguimos Caraca mano Não acredito Não acredito mano Vai por favor Vai princesa Joga uma flechada lá Não 78 Ficou a torre dele No nosso contra-ataque Maninho Caraca Perdemos 19 troféus Eu vou jogar aqui agora Com um deck galera Do Lucas Uchiha É um deck muito caro Cara Que ele coloca balão Caraca Eu nunca joguei com esse deck Eu vou jogar uma vez Pra ver Se a gente se dá bem Com esse deck Do mano Lucas Uchiha Eu vi o replay dele E Caraca Level 11 mano O cara é level 11 maninho Ferrou Ferrou Level 11 ferrou Não vem com trifecta não mano Não vem com Já vou Lançou lá o gigantossauro dele Ok Lançou o gigantossauro dele Eu vou Colocar uma princesa Aqui atrás Exato Calma Calma Colocou o príncipe Eu espero que ele não tenha Bola de fogo mano Eu espero que ele não tenha Bola de fogo Já deu um ataque Grosseiro Aqui no nosso Já deu um ataque Grosseiro mano Eu vou colocar um Um gigante aqui Pra Segurar a pancada Não passem por ele não Mosqueteiros Não passem por ele não Não passem por ele não Deixa o nosso gigante ir Deixa o nosso gigante ir mano Isso Foca na valquíria Já vou colocar outro Coletor de elixir Aqui atrás galera Nosso gigante Tá ali na torre do cara Se a gente não conseguir levar Vamos quase Levamos a torre dele Levamos a torre dele Eu ainda nem coloquei Meu balão Eu ainda nem coloquei Meu balão Bombardeiro aqui Beleza Vamos fazer um ataque De bombardeiro gigante Galera Vai gigante Na frente do bombardeiro Faz o teu papel Vamos lançar Vamos lançar isso aqui também Galera O balãozinho E vamos colocar a princesa aqui Caso ele lance a orça de servos Caso ele lance a orça de servos A gente já Pimba na gorduchinha mano Beleza 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 Tá um a um A gente tá na vantagem um pouquinho Bombardeiro aqui Calma galera Calma galerinha Galerinha Calma Sossega a periquita Sossega a periquita Que o tio Venom tá indo ali Bolado como Tipo Afeganistão A gente tá indo Tipo Afeganistão Olha a nossa tropa toda Indo pra lá mané Já era Já era rapá Vamos dar três coroas Nesse cocodilo Vamos dar três coroas Nesse cocodilo Com o deck do nosso Mano Lucas Uchiha Galera Beleza Beleza E vai ser três coroas Vai ser três coroas Beleza Três coroas Mano Nós perdemos 19 troféus Da outra vez Dessa vez ganhamos 29 galera Ganhamos 10 a mais Vamos ver Vamos ver quantos 3.061 3.061 Deixa eu ver aqui Eu nem lembro quanto que eram meus troféus Eu nem lembro quanto que era Gostei do deck do Lucas galera 3.063 Estamos a dois troféus De bater o nosso recorde galera Dois troféus Me dê melhor com o deck do Lucas cara Tá aqui o nosso querido clã Tá ali o João Marcelo já com Quase 4 mil troféus Caraca Alisson 3.800 Lucas Uchiha galera 3.700 E o nosso O nosso Cadê Vamos ver aqui O nosso clã tá ficando bolado mano O nosso clã tá ficando bolado Clãs local Vamos ver em que lugar que nós estamos Eu queria ficar em Número 50 cara Na posição 50 Estamos em número 73 Com 33.390 troféus Pra ficar Perdão Em 50 São 34.200 Precisamos de mais de 900 troféus apenas Pra gente ficar aqui em 50 galera Na posição 50 Bolado pra caramba Duas batalhas aí ao vivo pra vocês Primando sempre pela qualidade Do nosso vídeo galera O som da batalha Vocês escutam sempre Dificilmente tem vídeo no Youtube Com o som da batalha saindo Depois vocês me falam Quantos canais vocês conseguem ver Que sai o som da batalha São poucos E eu primo aqui Pela qualidade galera Então eu quero que vocês escutem minha voz Mas também se sintam dentro da batalha Escutando o som do jogo Pessoal Muito obrigado a todos vocês que assistiram Um super abraço Fiquem bem Hoje tem 4 vídeos no canal Tchau